Bem, agora é a hora do Gazap, o quadro onde você participa do Gazeta News. A denúncia de hoje vem de Mogi das Cruzes, na região metropolitana. O Alex Carneiro flagrou um terreno abandonado bem no centro de Mogi das Cruzes. Ele conta que o mato está tão alto que os ratos acabam se abrigando no local. Consegui filmar aqui um dos ratos, um dos, né, que veio comer um veneninho que eu acabei colocando aqui para ver se a gente consegue matar alguns, né. Aqui é a casinha abandonada, onde tem andarilho, usuário de droga, que vem, dorme, fica aí dentro. Se você também quiser enviar uma denúncia aí do seu bairro, mande seu vídeo aqui para o Gazap. O número é o 11-991-616121. Não se esqueça de fazer a gravação com o seu celular na horizontal. Participe! Procurada, a Secretaria Municipal de Segurança de Mogi das Cruzes informou que vai enviar uma equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas para averiguar as condições do terreno. Mas disse que a área é particular, portanto, se constatada a irregularidade, o proprietário será notificado a realizar a limpeza no prazo de 30 dias, conforme determina a legislação municipal. Caso a determinação não seja cumprida, o responsável será multado e novamente notificado.